Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Já estava na hora de eu fazer algum tipo de vídeo esclarecendo os embates entre a psicologia evolucionista e o feminismo. Eu ainda não recebi nenhum tipo de crítica, pelo menos não uma crítica declarada, de alguém feminista que se sentiu ofendida por alguma das coisas que eu comentei no canal. Mas para que isso não aconteça, até porque o objetivo da ciência não é ofender ninguém, é esclarecer as coisas, então para que isso não aconteça, eu estou fazendo esse vídeo tentando esclarecer esse possível embate ideológico e tal entre a psicologia evolucionista e o feminismo. Todas as referências que eu utilizei para falar o que eu vou falar na sequência, eu estou colocando aqui embaixo, vocês podem conferir depois na íntegra. Bom, desde que a psicologia, desde que o estudo da natureza humana começou, pode-se dizer que foi antes disso, mas um marco talvez tenha sido, a publicação do Sociobiology, pelo E.W. Wilson, em 1975, há quase 40 anos atrás. Esse livro deu o maior alvoroço, porque no último capítulo dele ele fala sobre o comportamento humano. Justamente a ideia dele era unir, fazer uma síntese entre a sociologia e a biologia. Mas imagina você falar isso numa época em que a universidade, em que a academia era dominada por uma visão sócio-histórica, sócio-construtivista, que no Brasil ainda é. No Brasil ainda é. Mas enfim. Então, naquela época era bem complicado você dizer isso. Então ele foi, hoje em dia ele é muito reconhecido, né, o Wilson e tal, mas naquela época ele sofreu bastante com essa publicação do livro dele, sofreu vários preconceitos, inclusive alguns atentados, ele foi receber um balde de água fria numa das palestras que ele foi fazer por causa de ativistas que foram lá e consideraram ele um nazista, um fascista, alguém que estava apoiando a discriminação, uma série de coisas. coisas extremamente infundadas. Então desde aquela época, desde que nasceu, desde que começou, na verdade, a ser estudada de forma sistemática a natureza humana, gerou problemas. Problemas principalmente com visões, com ideologias políticas. E uma das ideologias que gerou alguns problemas, que não necessariamente é uma ideologia política, mas é uma ideologia, é o feminismo. Então quando as primeiras pesquisas da psicologia evolucionista começaram a ser publicadas, e as primeiras pesquisas elas tratavam basicamente de diferença de gêneros, Então dá pra citar aqui a pesquisa David Buss, em 1989, mostrando que em 37 culturas diferentes, inclusive culturas que não tinham nenhum tipo de contato com o Ocidente, homens e mulheres escolhiam parceiros, usavam critérios diferentes na hora de escolher seus parceiros, ou seja, a base da seleção de parceiros era uma questão natural que não se devia à cultura, porque povos de culturas totalmente distintas apresentavam o mesmo padrão de comportamento. Então, quando uma feminista, naquela época, via uma pesquisa dessa aí, ela começava a criticar e a fazer manifestos contra, a tentar barrar essas pesquisas, enfim, naquela época era uma guerra mais intensificada, mais complicada, vamos dizer assim, do que hoje a gente tem, apesar de que hoje ainda existem embates teóricos entre essas duas coisas. Mas, enfim, então, ao mesmo tempo que desde que começou esse estudo da natureza humana tem esses embates, desde que começou o estudo da natureza humana, também existem movimentos na tentativa de unir as coisas, de esclarecer os pontos equivocados e de tentar fazer uma síntese, uma síntese entre, no caso, a psicologia evolucionista e o feminismo. Um grande congresso aconteceu em 1996, tratando essa questão. Então, veja, psicologia evolucionista, Evolutionary Psychology, começou a ser usada em 1992, com a publicação do Adapted Mind, que é considerado o livro inicial dela. Logo, quatro anos depois, em 1996, já começaram alguns tipos de congressos e tal, para unir essas questões, para esclarecer esses equívocos e tentar separar aquilo que é ideologia daquilo que a ciência realmente estava demonstrando. Depois que aconteceu esse congresso, aquele mesmo autor lá da pesquisa das 37 culturas diferentes, dos critérios de seleção de parceiros diferentes, o David Buss, ele escreveu um livro. O livro dele tratava essa questão, era Sex, Sex Powers and Conflicts. Sexo, Poder e Conflicts. A Perspectiva Evolucionista e Feminista. Ele é um livro bem interessante de divulgação científica mesmo, para o público leigo conseguir compreender, de tudo aquilo que estava sendo comentado sobre psicologia evolucionista, e quais seriam as possíveis aplicações disso para um feminismo mais consciente, para um feminismo não tão ideológico e mais científico. Só que esse livro dele não deu muito certo, a repercussão dele, na verdade ele não repercutiu. Então ele não teve muitas citações, ele não teve muita, não foram muitas as pessoas que leram ele. Então ele caiu em esquecimento, vamos dizer assim. Aí o livro que começou, que mais deu certo nessa tentativa de unir psicologia evolucionista com o feminismo, foi publicado em 2005, pela Grit van der Masen. O nome do livro dela é Who's Afraid of Charles Darwin? Quem tem medo de Charles Darwin? E esse livro tem uma história interessante, tem uma história interessante. Essa Grit, ela era uma feminista, e começou a ver alguns daqueles... daqueles... Alguma das críticas que as feministas faziam às publicações da psicologia evolucionista, concordavam com elas, mas em determinado ponto ela começou a ficar curiosa, por saber o que realmente a psicologia evolucionista estava colocando. Aí foi atrás de estudar. E quando ela estudou, quando ela foi ler os livros, os artigos e tal, ela começou a ver que as feministas estavam criando um espantalho, na verdade. Elas estavam atacando uma informação que de fato não era aquilo que a psicologia evolucionista dizia. E daí ela ficou revoltada com o movimento feminista e lançou esse livro em 2005. Esse livro teve um impacto um pouco maior. Mas o principal, o principal fator que está cada vez mais, vamos dizer assim, unindo essas duas coisas, é o fato de que muitas psicólogas que são feministas, começaram a se intitular psicólogas evolucionistas. Ou seja, elas começaram a mostrar que elas são feministas, mas também analisam o comportamento à luz da evolução. E várias delas começaram a se destacar. Então, aqui no Brasil, nós temos a tradução do Mãe Natureza, da Sarah Blasferardi. Ela é uma antropóloga, mas que é uma antropóloga que estuda essa questão da natureza, da evolução e tal. E relacionada ao comportamento, comportamento maternal. E você... e é feminista. E é feminista. Inclusive, o subtítulo dela é Uma Visão Feminista da Evolução. Então, você pode conferir esse livro. É bem interessante. É bem interessante. Outra é Helena Cronin. Ela publicou também A Fomiga e o Pavão. Que é um livro mais antigo. É um livro mais antigo, em 96. Mas aqui embaixo eu vou colocar também o link dele, pra você conseguir... Você consegue ele em sebo, em estante virtual e tal. Você consegue esse livro da Helena Cronin. Mas eu vou colocar aqui embaixo o link de uma entrevista que ela deu no programa Redes, do Eduardo Ponsetti, falando sobre essa questão da diferença de gênero dentro da perspectiva evolucionista. E uma palestra dela, que ela fez num congresso que aconteceu na América Latina, em 2009, em homenagem ao bicentenário do Darwin, sobre psicologia evolucionista. E que ela também faz uma palestra falando sobre essa diferença de gênero à luz da natureza humana. E sendo feminista. Então, a partir desse momento, começou a surgir, pelo menos, porque são vários grupos e tal, mas pelo menos dois tipos de feminista. As chamadas feministas da similaridade são aquelas que negam a natureza humana. Que acreditam que nós somos uma tábua rasa, criados unicamente pelas relações sociais, e nós somos, o que acontece é uma socialização de gênero. Então, a sociedade estimula os homens a agir de determinada forma, e as mulheres agirem de outra forma, e por isso homens e mulheres são diferentes. Ou seja, em essência, homens e mulheres seriam iguais para esse tipo de feministas da similaridade. Por isso que são feministas da similaridade. As outras feministas, o outro grupo de feministas, são as feministas da diferença. O que que são isso? São essas que eu cheguei a comentar ali. A Sarah Blaferrad, que é a da Mãe Natureza, a Helena Cronin, e outras. O que que elas... Como que elas consideram isso aí? Elas consideram que existe uma diferença entre os gêneros inata, certo? Existe essa diferença inata, mas que para a gente conseguir uma sociedade mais igualitária, a gente primeiro tem que entender essas diferenças naturais, por isso que a gente tem que entender de psicologia evolucionista, para conseguir, com base nisso aí, desenvolver estratégias que fomentem uma maior igualdade de gênero. Então, o que que acontece é o seguinte. Com aquele primeiro grupo de feministas, as feministas da similaridade, ainda continuam os problemas. Os problemas, os embates... os embates teóricos. Por quê? Porque já está mais do que evidente que existem diferenças naturais entre os gêneros. Inclusive essas diferenças já estão presentes no primeiro dia de vida. do primeiro dia de vida. Quem investigou isso foi Simon Baron-Cohen, com colaboradores, e você pode conferir nesse livro aqui, que é o Diferença Essencial, que é do Simon Baron-Cohen, que é um grande especialista nessa questão de diferença de gênero associado à cognição. E também numa palestra que eu fiz, e está nesse meu canal, chamado Cérebro Empático e Cérebro Sistemático. Que eu vou colocar o link aqui embaixo também, vocês podem conferir. Então, já está demonstrado que essa diferença entre homens e mulheres na cognição social já está presente desde o primeiro dia de vida. Ou seja, essa socialização de gênero não faz mais sentido. Porque você não teria como socializar uma criança com um dia de vida para agir com um menino ou com uma menina. Ok? Então, assim, existe esse embate ainda com as feministas da similaridade, porque esse discurso delas está desalinhado com as evidências científicas que nós temos atualmente. É um discurso mesmo puramente político, ideológico e nada científico. Nada científico. Então, o que acontece? Mas esse tema, ele é espinhoso, bastante espinhoso, que a Sex Rolls, é um jornal de publicação de artigos científicos, lançou em 2011, no volume de 64 desse jornal, ele lançou esse volume inteiro especificamente para tratar essa questão. Então, eles chamaram, eles convocaram uma série de profissionais da psicologia evolucionista, das feministas da similaridade, da diferença, para escrever artigos e eles iam ser debatidos neste jornal. Grande parte das referências que eu peguei para fazer esse vídeo são desse volume que vocês vão poder conferir aqui embaixo do vídeo. O que eles verificaram é o seguinte, uma das pesquisas que é interessante lá verificou o seguinte, que as feministas hoje em dia, mesmo essas da similaridade, elas não têm mais medo do Charles Darwin, que era o que a Grit van der Masson colocou no livro dela. ela não tem, elas não têm mais medo do Charles Darwin. Ela só tem medo quando a perspectiva evolucionista é aplicada ao comportamento. Ao comportamento. E daí tem um outro cara, o Barry Cooley, ele vai dizer o seguinte, tem uma outra pessoa, que não está nesse volume, mas está nas referências aqui embaixo, vocês vão poder conferir, que ele diz o seguinte, que este medo das feministas, das feministas da similaridade com relação à aplicação da perspectiva evolucionista ao comportamento humano, ele é irracional porque ele está embasado em duas coisas equivocadas, né? Uma é um mito e o outro é uma falácia. O mito é o mito da imutabilidade. E a falácia é a falácia naturalista. O que é o mito da imutabilidade? Quando grande parte dessas feministas pegam alguma investigação da psicologia evolucionista, da neurociência social, da genética do comportamento, de alguma coisa que prove essa diferença de gênero no comportamento como sendo algo natural, algo fruto da nossa natureza, elas pegam aquela informação e acreditam que sempre vai ser assim e que não tem como mudar, que não dá para mudar a nossa natureza. isso não são só as feministas que acreditam, outras pessoas também que criticam essa perspectiva acreditam nessa questão. Eu fiz um vídeo mais antigo explicando que apesar da psicologia evolucionista estudar as características naturais do comportamento, ela reconhece, mas é óbvio que sim, que a cultura, que o ambiente são muito, muito importantes para modelar ou mesmo para ativar esses nossos mecanismos naturais. Então, sem esses mecanismos naturais, o ambiente não seria percebido, mas também sem o ambiente, nós não conseguiríamos expressar praticamente todos os nossos mecanismos naturais. então existe uma relação muito próxima, muito intrincada entre ambiente e natureza. Certo? Ninguém está indo nem para um lado nem para o outro. Sempre que você vê alguém muito para um lado ou muito para o outro, suspeite, porque essa pessoa está equivocada cientificamente. Não é assim que funciona. As duas coisas são fundamentais na construção de um indivíduo. Então, apesar de nós termos uma série de mecanismos naturais que nos façam, que fazem com que a gente se comporte de forma diferente, a cultura e o ambiente conseguem, sim, modular a expressão desse comportamento, seja diminuindo ele, seja potencializando ele. Então, por isso que nós somos mutáveis, nós conseguimos mudar a nossa, a expressão do nosso comportamento. Certo? Então, é por isso que esse mito da imutabilidade é uma das razões desse medo das feministas da similaridade. Porque elas acreditam que por ser parte da natureza não vai ser possível mudar, então é melhor a gente negar a natureza humana e continuar vendo só as características sociais, como se as pessoas fossem socialmente construídas. ok? A segunda questão é uma falácia, ou seja, esse medo das feministas da similaridade está alicerçada numa falácia, chamada falácia naturalista. Eu já vi vários vídeos na internet comentando sobre falácias, disso, daquilo, daquilo outro, mas curiosamente não vi nenhum falando sobre falácia naturalista. Falácia naturalista não é nova, já tem mais de 100 anos esse termo, ele foi cunhado por um filósofo chamado George Amor num livro chamado Principia Ética que curiosamente não tem tradução para português. Mas nesse livro ele já colocava esse termo falácia naturalista para explicar que uma explicação científica não é uma justificativa moral. Certo? O cientista ou o leitor ele comete uma falácia naturalista quando ele toma uma explicação científica como uma justificativa moral para algum tipo de comportamento. Então isso aconteceu principalmente, eu vou colocar esse exemplo porque foi um dos mais extremos, tá? Quando dois psicólogos evolucionistas, o Randy Thornhill e o Greg Palmer resolveram, eles já pesquisavam, vamos entender um pouquinho o contexto. Eles já pesquisavam há algum tempo as bases naturais do estupro. Certo? A natureza do estupro. Por que que os homens estupram as mulheres? Porque praticamente todos os estupros são cometidos por homens. Então eles começaram a investigar isso aí por que que isso acontece? Por que que existe esse mecanismo? Só que eles publicavam essas pesquisas dele em jornais e revistas científicas. então só os acadêmicos e os acadêmicos daqueles cursos, né? Então era, isso era na década de 90, início da década de 90, enfim, então não tinha internet pra você popularizar essas informações e tal, então realmente era um conhecimento mais restrito àquela área e as pessoas daquela era já tendiam a entender um pouco melhor os contextos, entender o que que é uma explicação científica, e tal, Então eles já vinham aquilo ali como realmente um resultado de uma pesquisa, sem nenhum tipo de conotação moral pra nada, é um resultado. Só que daí um belo dia eles resolveram publicar um livro de divulgação científica sobre isso aí, né? Então, eles resolveram pegar aqueles conhecimentos que eles tinham adquirido durante vários anos de pesquisa e divulgar pra população leiga, pra quem dentro da universidade, fora da universidade, qualquer um poder ler e entender qual era, e o nome do livro é The Natural History of Rape, A História Natural do Estupro. Essa é uma iniciativa extremamente louvável, quem dera se todos os cientistas publicassem isso, porque a ciência realmente serve para a população, ela tem que ser divulgada, mesmo, e quem melhor para divulgar do que o próprio cientista que pesquisou, né? Só que ocorreram alguns problemas com relação a esse livro. Por quê? Imediatamente um grupo feminista entrou em contato com essa obra e não entendeu a obra, a feminista da similaridade, não entenderam a obra. Elas acreditaram que ele estava defendendo o suicídio como natural e que por isso ele deveria ser incentivado e não punido porque faz parte da natureza, a natureza é boa, então a gente deve comentar isso aí. Então eles foram escrachados, eles foram agredidos verbalmente em uma série de coisas, não puderam entrar em determinados, porque lá tem aquele mecanismo que quando a pessoa lança um livro ele vai em várias universidades dando palestras sobre os livros, o livro que lançou, né? Então eles foram proibidos de entrar em uma série de universidades porque o grupo, principalmente o grupo feminista bloqueava a entrada deles e poderiam correr algum tipo de perigo mesmo para a integridade física se eles entrassem naquele local. Então chega a esse extremo. Por quê? Porque há esse equívoco, há esse não entendimento do que seja falácia naturalista. O livro deles descrevia as razões pela qual o estupro acontece, as razões naturais do estupro. Não incentiva nada, certo? Ao contrário, inclusive ele traçava como que poderia com base nesse conhecimento diminuir esse índice de estupro na sociedade. Certo? Esse livro nem veio pro Brasil. Esse livro nem veio pro Brasil. Mas até hoje ele existe. Você consegue achar ele no Amazon e algumas alguns sites americanos de livraria e tal. Você consegue ainda achar esse livro. Certo? Mas é assim. Então deu essa confusão tão grande. Então o medo certo? Dessas feministas da similaridade porque a da diferença elas reconhecem que existe a diferença e pegam essa informação e usam a seu favor. Usam a favor da igualdade de gênero. Como é que a gente pode realmente tornar uma sociedade mais igualitária? mas às vezes a feminicidade da similaridade elas negam essa natureza e vão contra ainda. Então sem apresentar prova nenhuma daquilo que elas estão colocando. É um movimento puramente ideológico. Então o medo delas com relação à aplicação da psicologia evolucionista ao comportamento é que seria imutável isso é um medo e isso é um medo irracional porque nós somos mutáveis e que seria moralmente aceito. Não. Muitas condutas humanas são naturais e são moralmente condenáveis. O estupro é uma delas. A violência do homem com relação à mulher é outra delas. E aí já me leva ao talvez o último tópico desse meu vídeo. Uma das pesquisas que estão aqui embaixo ela faz um tributo à última linha de pesquisa desenvolvida pela Margot Wilson. Margot Wilson era uma psicóloga evolucionista canadense que morreu em 2009. Ela e o marido dela o Martin Daly tiveram uma série de publicações de várias são pessoas altamente citadas são foram grandes cientistas. Inclusive eles criaram eles identificaram o efeito Cinderela que é quando que é o maltrato causado por pais não biológicos nas crianças adotivas e tal. Mas isso eu vou fazer um vídeo depois para esclarecer essa questão que é bem interessante. Mas antes de morrer logo antes de morrer ela estava começando a investigar esse sentimento de posse que alguns homens têm e que faz parte da natureza masculina com relação à mulher. E que esse sentimento de posse pode gerar um ciúme um ciúme em níveis doentios inclusive e que pode gerar em função disso violência ou mesmo crimes passionais assassinato. Então ela estava começando a identificar por que isso acontecia. E esse artigo ali ele coloca quão importante essa pesquisa essas publicações da Margo Wilson e outras que vem fazendo que vem seguindo essa linha porque com base nessa compreensão de por que as pessoas agem da forma como elas agem então será possível a gente desenvolver estratégias para minimizar então estratégias para reduzir a violência doméstica estratégias para reduzir o nível de estupros que acontecem estratégias para reduzir a discriminação no ambiente de trabalho estratégias enfim para a gente conseguir chegar nesse ponto de desenvolver estratégias válidas e eficientes a gente primeiro tem que entender como a mente funciona primeiro tem que entender a natureza humana e aí eu caio na citação que eu já coloquei várias vezes em vários vídeos enfim do dramaturgo Anton Chekhov que disse que a humanidade só poderá crescer quando descobrir como exatamente é então as pesquisas de natureza humana as feministas precisam entender que são esses resultados dessas pesquisas a grande maioria porque nem tudo é sobre diferença de gênero a psicologia evolucionista estuda outras questões também mas as feministas precisam começar a entender principalmente essas da similaridade porque essas diferenças já sabem disso que esses resultados são uma ferramenta são uma ferramenta para conseguir uma sociedade mais igualitária para conseguir uma maior igualdade de gênero eu fiz um vídeo há três semanas atrás analisando a questão do censo 2010 do Brasil que mostrou lá que homens e mulheres ganham salários diferentes para realizar a mesma função e eu faço uma discussão sobre isso aí dentro da perspectiva evolucionista inclusive colocando algumas questões de como que poderia minimizar essa diferença talvez chegar num estado absoluto de igualdade talvez seja uma utopia talvez seja uma utopia porque realmente durante milhares e milhares e milhares e milhares de anos nós evoluímos de forma respondendo ao ambiente de forma diferente não é questão de justificar a natureza humana é questão de que realmente foi muito tempo que essa diferença se manifestou então talvez não seja possível eliminar tudo não seja possível eliminar tudo mas com certeza nós podemos desenvolver uma sociedade mais igualitária porque sim existe uma série de preconceitos sociais que estão alimentando esses mecanismos que não são moralmente aceitos aceitos então é preciso eliminar esses preconceitos e daí consequentemente você modula a nossa natureza e cria uma sociedade mais igualitária mais justa para todo mundo não só para as mulheres para os homens também ok então acho que era isso eu vou colocar eu coloquei todas as referências que eu utilizei nesse vídeo aqui embaixo para vocês poderem conferir inclusive o vídeo da 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 Helena Cronin e a palestra dela a minha palestra sobre cérebro empático cérebro sistemático explica essa diferença entre homens e mulheres e esse meu vídeo também do 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 censo 2010 enfim eu espero que vocês acessem essas informações igual eu sempre digo nos meus vídeos não acreditem em tudo que vocês ouvem por aí inclusive não acreditem no que eu estou falando usem esse vídeo meu como uma ponte para vocês irem atrás das informações verdadeiras as informações mais limpas vamos dizer assim que estão colocadas aqui embaixo para vocês poderem conferir ok era isso eu gostaria de terminar dizendo que se você é uma feminista da diferença que reconhece a diferença entre homens e mulheres reconhece a importância do conhecimento científico dessa diferença para mudar a sociedade para fazer uma sociedade mais justa mais igualitária perfeito perfeito você realmente está de parabéns se você é uma feminista da semelhança da similaridade e que nega a natureza humana e que nega que essas informações existem e que acreditam que essas pesquisas elas estão perpetuando estereótipos e que não são úteis para o conhecimento social e tal eu recomendo que vão atrás das informações reais da psicologia evolucionista das informações reais da neurociência social das informações reais da genética do comportamento e que você vai ver que todos esses artigos essas publicações são explicações científicas e não justificativa para absolutamente nada certo então indo atrás talvez aconteça aquele mesmo efeito que aconteceu na Grit Van der Masen não estou lembrando igual esse nome de ser esse nome mas que eu comentei antes lá daquela altura do livro de 2005 que foi atrás das informações reais da psicologia evolucionista viu e viu que essas críticas feministas estavam equivocadas elas não condiziam com o que a ciência realmente estava colocando certo então vão atrás dessas evidências estudem porque conhecimento sempre é bom sempre é bom certo e era isso então muito obrigado pela paciência de vocês muito obrigado pelos comentários que vocês vêm fazendo nos meus vídeos eu acho que foram muito raros os comentários desagradáveis e tal a grande maioria deles foram comentários bastante interessantes bastante lógicos bastante pertinentes e eu sempre estou tentando responder eles logo que eu vejo que eles foram comentados certo inclusive nesse vídeo eu peço que vocês também comentem porque é muito importante ter esse feedback principalmente porque esse é um tema bastante polêmico bastante polêmico e que eu espero ter eu espero ter ajudado na desmistificação de uma série de equívocos que vem acontecendo e auxiliado na síntese na síntese da psicologia evolucionista com o movimento feminista consciente para que possamos evoluir juntos e gerar uma sociedade mais justa e igualitária certo muito obrigado novamente comentem avaliem se inscrevam no canal e ajudem na divulgação desse vídeo até o próximo vídeo no TVC Channel News valeu Tchau